Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Volta o vídeo aí, vocês vão ver aí como é que tá aí, o projeto da Corriê. E a gente fez esse projetinho de polimento básico, a gente fala, né, polimento básico, polimento comercial. Então já já você vai ver o resultado. Mas antes, vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o like e deixar o seu comentário. E ajuda a gente a divulgar o canal, tá? Bem simples, o vídeo é bem simples, bem rápido, somente o resultado. Fica aí no vídeo aí, tá bom galera? Galera, se você não me conhece ainda, só detalhe pra achar, criador de conteúdo pra estética automotivo, fundador desse canal, o canal da Simplicidade, bora lá então pra gente conferir mais esse projeto realizado aqui na nossa obra que não acabou ainda, né, quem não tá entendendo nada, viu uns vídeos pra trás com o seu, um acidente que a gente temporal derrubou a nossa garagem, a gente não vai construir outra. E tamo aí, a gente não para aqui galerinha, bora lá então, ó o resultado, ó. Ó, vamos ver de frente? Aí a gente tá construindo, tá ficando bonito, ó. Antes a gente era aqui, ó, caiu tudo, quebrou, arrancou o teatro da casa, ali. Agora a gente saiu pra avenida, muito melhor ainda, né? Tamo aí, tamo projetinho, tamo. Mas tamo trabalhando que a gente não pode parar, o vídeo vai ser bem rápido hoje. Olha aí, vocês lembram dessa correia aí, bicho? Alimento comercial, desencardinho, ela tava muito encardida, vocês viram como é que ficou o brito? Muito encardida, galerinha, muito encardida mesmo, principalmente essa parte de trás aqui, ó. Tava encardidíssima, vocês viram como é que tá aí. Bom, aqui por dentro o banco tá rasgado aí, galera, vou pular até o banco, ó, tá rasgado. Mas a gente fez aí, olha lá a pedaleira. Tudo pretinho a pedaleira, né? E, então é isso, ó, ó. Ó, olha só. E, eu vou dar uma dica pra vocês aí, tá, galerinha? Olha como é que ficou. Ficou top, né? Desencardiu bem. Olha lá. Eu postei um vídeo aí, só que desencardi, né? Olha aí, aí eu vou dar uma dica pra vocês. Aqui a gente lava e a gente aplica o Eco Black. E deixa secar, não passa pano nada. Eco Black, é mais uma dica, tá? Finalizador de caixa de roda por baixo, é pra plástico. Tava tudo cheio de massa, assim, como é que a gente aplicou aqui e melhorou bastante. Tá bom, galerinha? Então, esse é o projeto, tá muito riscado, lógico que isso não vai sair. Mas esse, mostrando pra vocês como é que ficou. A limpezinha parcial por dentro, com cinta, né? E, é isso, galera. Ficou top, destop, né? Tava bem cardida. E levantou, né? O cara vai vender. É um carro pra venda, né, cara? Mas tinha que ter melhorado bastante. E, eu creio que melhorou. Ficou top, destop, né? Olha aí. Tá bom, galerinha? Então, cara, é esse polimento comercial. Você viu que a gente desencardiu? A gente lixou aquela lateral lá. Tem que tá meio amarelado aí nos pedaços. Porque o cara retocou com a tinta diferente. Mas você vê como é que já... Né? Olha aí. Você vê como é que já dá aquele destaque, né? Pra vender um carro velho. Tá bem amassado aí, a traseira. Então, os amassados lá, mas... Cara, ficou top, né? Eu, o servicinho desse aqui, o limitinho comercial, 450 reais. Tá bom, galerinha? A gente lavou o motor também, mas não vou mostrar o motor não. Que vocês sabem que a gente faz a lavagem do motor, duas etapas aqui. Tem um vídeo aí. Tá bom, galerinha? Então, o vídeo curto é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana pra vocês aí, tá bom? Se for, né? Se final de semana o vídeo, eu não sei. Se não for, boa semana. Não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Tá bom, galerinha? Então, é isso. Fica sempre atento aí. Sempre novidades aí, tá bom? A gente tá postando bastante vídeo curtos aí também. E a gente precisa crescer, né, galera? Precisa crescer pra alcançar mais pessoas. E a gente precisa sua ajuda pra gente terminar a nossa galagem. Que é como é que tá aberto ainda. Tudo aberto. E a gente tá trabalhando aí, ó. Aí eu pego força de lá de onde que era, né? Essa tomada tá lá. Né? Tá ali atrás, aliás. Olha lá. Tomada lá. Pego força de lá, pego água de lá, tudo lá. Porque eu não trouxe pra cá ainda. Porque a gente fala que tá tudo no lugar pra ligar. Mas não ligou, né? O compressor tá ali coberto. Porque a gente tá sem engano. Tá bom, galerinha? Esse foi o conteúdo de hoje aí. Diga aí o que você achou do projeto Corrê, tá bom? É um projetinho básico, mas dá pra levantar uma grana. Isso aí é pra ajudar vocês. Tá bom? Compartilhe. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai tentar responder. Tamo junto. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.